Boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é João Marcelo Goulart, eu sou médico de família, clínico geral e estou aqui para dar algumas dicas sobre o coronavírus. O coronavírus é um vírus que veio causar uma pandemia aí no mundo inteiro, trazer muita preocupação para todos nós. É um vírus que atinge o sistema respiratório, então dá sintomas de gripe, dor de garganta, tosse, muita dor no corpo, febre e poder causar inclusive falta de ar. Se você tiver qualquer um desses sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima, pode ser posto de saúde ou UPA, tá? A primeira coisa é procurar essas unidades. Se tiver com uma falta de ar importante, com certeza vá direto para o hospital, se não primeiro uma dessas unidades, UPA ou posto de saúde, tá? O vírus é um vírus de disseminação muito fácil, né? A gente tossindo, espirrando, ele pode ficar no ar, no ambiente até seis horas. Então imagina várias pessoas com o vírus tossindo, deixando mais vírus para outras pessoas na rua, no mercado, no shopping, no trem, em qualquer lugar. Por isso que a gente está pedindo para evitar grandes aglomerações, né? O vírus se dissemina muito fácil, uma pessoa pode contaminar outras seis, oito, dez pessoas de uma só vez. Então, por favor, fiquem em casa, lavar as mãos é essencial, passo fundamental para poder eliminar o vírus nas nossas mãos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.